Poderoso Deus, Poderoso Deus, minha alma ceia por Ti. É isso aí, hoje nós vamos falar sobre adoração, como eu disse, um assunto recorrente, mas também um assunto interessante. E nós vamos começar lendo aqui Mateus capítulo 15, verso 21, aqui na nossa Bíblia. João capítulo 4 talvez seja um texto famoso sobre adoração, mas ali não fala especificamente de adoração. João capítulo 4, quando Jesus encontra a mulher samaritana, ele fala que Deus está procurando adoradores, não é adoração. Muitas vezes usamos aquele texto para falar sobre adoração, mas o texto de João capítulo 4, 21, 23, fala sobre adoradores. Agora esse texto de Mateus 15, 21, fala sobre adoração. Nós vamos ler, Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então o texto que nós vamos ler hoje é sobre a mulher cananeia. Falando nos termos de hoje, não seria uma mulher evangélica, não seria uma mulher católica, não era uma mulher israelita. Não fazia parte do povo de Deus. E é tão interessante, como a gente percebe nas escrituras, que Deus não faz distinção de pessoas. Quando uma pessoa descobre e pratica os princípios da sua palavra, ele atende a essa pessoa. Deus não é religioso, Deus não é católico, Deus não é batista, Deus não é presbiteriano, Deus não é assembleiano, Deus não é pentecostal, não é tradicional, não é esotérico, não é espírita, não é muçulmano. Deus é Deus e nós somos homens e mulheres, somos o seu povo e essa é a sua palavra. Quando descobrimos esses princípios e colocamos a nossa vida nos trilhos dos princípios da palavra de Deus, ela funciona, ela funciona para mim e ela funciona para você, ela funciona para qualquer um. O próprio Jesus disse, errai por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Mas vamos aqui a palavra. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidó, e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Você pode imaginar essa cena? A mulher vinha clamando, porém Jesus não respondia. Nós acostumamos a pensar que Jesus responde a todas as orações. Mas aqui, na palavra, vemos que a mulher vinha clamando após ele, ele, porém, não lhe respondia a palavra. E ela vinha dizendo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Por que ela clamava? Porque a filha dela estava horrivelmente endemoniada. Ela sabia que Jesus expelia demônios? Ela vinha clamando após Jesus, mas este não lhe atendia. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe. Despede-a, porque agora ela vem clamando atrás de nós. Quando ela viu que não funcionava com Jesus, ela começou a clamar após os discípulos de Jesus. Mas Jesus respondeu aos discípulos, não à mulher. Não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Como eu disse, ela não era israelita. Jesus disse, eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio, versículo 25, e o adorou. Ela veio e o adorou. Repita comigo em casa. Ela o adorou. Ela adorou dizendo, Senhor, socorre-me. Preste atenção que ela adorou a Jesus, mas o texto dela, a oração dela, a aflição dela, não mudou. Era a mesma. Socorre-me. Mas a postura dela mudou. Antes ela vinha clamando, ó Senhor, tem misericórdia de mim. Mas agora que ela estava em uma atitude de adoração, quem sabe ela se prostrou ali nos pés do Senhor, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse, não é bom tomar pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos? Ela, contudo, replicou, sim. Sim, Senhor. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhes disse Jesus, ó mulher, grande a tua fé, grande a tua fé, grande a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Faça contigo como queres, grande a tua fé. Só uma grande fé leva uma pessoa a adorar no meio de uma situação como essa. Uma filha endemoniada em casa, não consegue falar com o pastor, não consegue falar com o evangelista, não consegue falar com o profeta, não consegue falar com os discípulos desse pastor, desse profeta. E, de repente, ela adora. E a adoração atrai a atenção de Deus. A adoração atrai a atenção de Jesus. E aquela mulher, a quem ele não queria nem responder, ele diz agora, grande a tua fé. Agora vá e faça-se segundo o que você deseja, segundo o que você quer. Quando você se torna um adorador ou uma adoradora, Deus começa a satisfazer aos desejos do teu coração. Salmo 37, 4 diz, agrada-te do Senhor, não daquilo que o Senhor pode fazer por você, mas dele, da pessoa dele, e ele satisfará aos desejos do teu coração. Dois textos nas escrituras que eu gosto muito. Mateus, capítulo 6, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, falando a respeito do suprimento das nossas necessidades. Mas no Salmo 37, 4, vai mais além, agrada-te do Senhor, e ele não apenas irá suprir as suas necessidades, mas ele vai satisfazer aos desejos do teu coração. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo.